Então, eu já vou te passar os ingredientes que a gente... Ingredientes? Não, minha filha! O vídeo de hoje tá bem legal, porque eu vou ensinar você a fazer uma maquiagem bem simples, bem bacana, pra você arrasar aí no dia dos namorados, ou pra receber os seus convidados, ou simplesmente pra começar a se encantar pelo mundo da maquiagem. A gente vai fazer algo simples que você consiga fazer. O que eu sugiro? Que você faça junto comigo. Então, eu já vou te passar os ingredientes que a gente... Ingredientes? Não, minha filha! Já vai separando aí a maquiagem que você tem, coloca na sua bancada, tá? Tudo que você tem. Pó, blush, sombras, iluminador, o que você tem de maquiagem, você põe aí. Ah, esse mundo não tem quase nada, não tem problema. Separa o que você tem, vamos tentar fazer com o que você tem em casa. Pra começar, vai dar. Ó, ali ao fundo estamos com a brisa, hoje ela deitou aqui pra poder dormir, eu não vou mexer, vou deixar ela participar do vídeo com a gente, porque eu sei que vocês têm muito carinho por ela também. Meninas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é hidratar essa pele. Aqui, ó, eu vou prender essa franja. Vocês viram e me perguntam o que eu faço com a minha franja? Eu já vou fazer aqui com vocês pra vocês verem, olha. Eu gosto muito de pegar minha franja e prendê-la. Deixa eu olhar na espelha ali no fundo, que eu faz isso. Então, eu pego um bolinho, esse bolinho aqui é peludinho. Pode fazer com outro bolinho também, tá? Isso aqui ajuda a dar um up na minha franja, ó. E prendo aqui, abro aqui, ó. Gente, eu aprendi com vocês, Vamos começar pela hidratação, gente. Eu já hidratei pra adiantar. Você pode usar o Bepantol Oil Free, se a sua pele for mista, a oleosa. Ou você pode misturar um pouquinho um com o outro, né? O Bepantol normal, pra pele extremamente seca. Então, se a pele é extremamente seca, pode ser esse aqui, ó, mais oleoso. Se a pele for mista, esse daqui. Agora, a área dos olhos, se for muito ressecada, aí você pode, gente, olha, sem medo, pegar um pouquinho. Tô pegando aqui desse mais oleoso, ó. Vou mostrar pra vocês a quantidade. Que é pouquinho mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Só suja o dedo. Eu faço assim e dou uma leve hidratada. Isso aqui vai ajudar a não acumular maquiagem na linha de expressão da gente. Porque essa região, ela é mais seca ainda do que as demais partes do rosto. Vou te pedir um favor. Eu vou te ensinar essa maquiagem bem basiquinha e você vai compartilhar pro maior número de amigas que você tiver, tá? A gente vai incentivar essas mulheres a se cuidarem. Não importa a idade. Se ela tiver até 100 anos de idade, ela merece receber esse vídeo. Combinado? Pele hidratada, no meu caso. Vocês hidratem a pele de vocês. Agora, a gente vai passar o primer. Simone, pra que serve primer? Pra fechar os poros. Mulher com pele oleosa tem poros muito abertos. A gente vai envelhecendo e os poros vão abrindo porque a pele vai caindo e isso vai deixando os poros também mais evidentes. E eu vou usar produtos que é mais fácil de vocês comprarem, tá? Esse aqui é um primer da Bruna Tavares. Que eu tô usando. Então, a gente passa um pouquinho na testa. Onde que a gente tem mais poros evidentes, né? Normalmente é testa. Aqui, ó. Nessa região. Quando você for se maquiar, se você puder, fique com um espelhinho próximo a você e de preferência um espelho que tenha aumento. Eu tenho na minha bancada esse espelho aqui, ó. Que ele... De um lado, ele aumenta mais do que o outro. Então, geralmente, eu fico com ele pra me olhar. E é muito bom, porque eu evito de errar. Quem tá começando, vai fazer maquiagem, fica olhando de longe, ou fica em lugar muito escuro também, atrapalha a maquiagem. Procura um lugar com boa iluminação, pra você não exagerar, tá? Porque, às vezes, é um detalhe que faz a pessoa falar Ah, eu não vou continuar maquiando, não gostei. Mas é porque você talvez, até pra começar, começou errado. Tá bom? Vou usar uma base que eu gosto muito, gente. Muito mesmo. Essa aqui, ó, da Bruna Tavares. A minha cor é a L20. Então, ó, essa aqui, o que eu faço com a base? Simone, eu não tenho muita coisa pra usar maquiagem. Eu posso aplicar com a mão? Pode. Só que o efeito com a mão é um, com a esponja é outro, com o pincel é outro. Se você puder, use um pincel, tá? Pode ser um duo fiber, como esse aqui, ó, que vai espalhar mais. Pode ser um kabuki, que vai deixar um pouquinho mais pesada a pele, cobre um pouco mais. Ou você pode usar, simplesmente, a esponjinha. Então, você vai escolher. Eu, particularmente, não gosto de usar muito a mão pra aplicar a base, porque eu acho que não fica muito bom o efeito. Ela deixa uma cobertura... Tem horas que ela cobre muito, tem horas que ela espalha a base. Depende da base, sabe? Então, eu até passei aqui na testa pra vocês verem, ó. Mas eu prefiro o acabamento com o pincelzinho. Fazer a aplicação com o pincel. Não esquece de trazer pra testa, tá, gente? Aqui, ou pro cabelo. Porque senão forma aquela raiz feia. Então, você pode trazer aqui, ó, pra raiz do cabelo, porque as pessoas não vão nem perceber que você tá maquiada. Aliás, vão achar que já é a sua pele, né? Então, eu venho aqui com mais um pouquinho do pincel, ó, com a base. Esse aqui é um duo fiber. Gosto muito também do kabuki, tá, gente? Gente, esse duo fiber deixa a pele da gente bem leve. Não deixa a base pesada. Então, se você tá começando agora a maquiar, é importante você entender isso. Base pra pele madura tem que ser base fluida. Base mate não combina com pele madura. Porque a pele madura tende a ser mais seca. A base mate deixa a pele mais seca ainda. E aí, minha amiga, vai aparecer o deserto de Saara no seu rosto. Vai trincar tudo. Então, procure uma base mais fluida. Simone, eu não tenho, eu só tenho uma base mate. E agora eu não posso me maquiar? Não. Você vai pegar um pouquinho da sua base, colocar ela na superfície. E vai pegar um pouquinho do seu hidratante. Pode ser esse Bepantol aqui. Ou pode ser uma gotinha de óleo de coco. Vai misturar pra ela ficar mais fluida. Entende? Você tem como fazer isso na sua base também. Se você quiser, você poderia fazer um acabamento aqui na sua pele ainda com a esponjinha. A esponja tem que ser úmida. Não pode ser molhada, tá? Aí você poderia vir fazendo isso aqui, ó. Tirando o excesso. Mas a pele com esse duo fiber fica bem suave. Então, não precisa de eu tirar com a esponja, não. O corretivo, a gente viria um pouquinho aqui. A gente tá começando, né? Nós estamos aprendendo. Então, ó. Você vai passar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Nessa região, tá? Só isso. Não passe muito corretivo pra você não ficar muito marcada. Agora, eu gosto da esponjinha. Aí você vem, ó. Fazendo assim, com a esponjinha, ó. Leves batidinhas pra espalhar bem, ó. Leves batidinhas e aqui, ó. Pronto. Se você tá assistindo esse vídeo e depois quer tentar essa maquiagem, coloca ele de novo e faz junto comigo, tá? Aí vocês vão aprender. Assim que a gente aprende. Fazendo junto. É mais fácil. Assiste o vídeo, mas depois coloca ele de novo e faz. E não esquece de compartilhar pra todas as amigas que tiverem até 100 anos. Passou do 100, a gente não perturba não, porque tem que descansar. Se você não tem experiência nenhuma com a maquiagem, tiver medo de fazer um contorno, você já poderia passar pro blush. Eu vou tentar dar uma explicação bem rapidinha do contorno pra ajudar aquelas meninas que gostam, né? Que querem tentar. O contorno, ele é pra devolver pra gente, a própria palavra já fala contornar. Então, é pra valorizar, sabe? Afinar um pouco mais o rosto, valorizar as formas do nosso rosto. Então, se você quer afinar o rosto, quer disfarçar essas papadinhas, eu vou fazer pelo menos pra vocês entenderem aqui, ó. Porque muita mulher reclama dessa papada que a gente tem aqui. Então, você tem que pegar um tom que não seja muito escuro, tá? Um tom acima do seu tom de pele. E você vai fazer suavemente. Você não pode fazer um risco escuro aqui. Isso tem que ser esfumado. Contorno com esse aqui, ó. Ele é da Macrylan, esse pincel. É o DF05 da Macrylan. Então, a gente pegaria, ó. Pegaria um pouquinho dele, tira o excesso. Aí, a gente viria aqui, ó. Bem sutil. Vou fazer de um lado, pra vocês verem. E fica bem sutil, ó. Viria, ó. Mais aonde tem a papadinha que tá me incomodando. Porque eu quero uniformizar esse escuro. Pra quem olhar, não vai ver a papadinha, a pelinha. Vai ver mais o escurinho, tá vendo? E aqui também. Eu já tenho o rosto fino. Então, eu não posso afinar demais. E agora, tá vendo? A gente tem um osso aqui, ó. Passa a mão, que você vai sentir seu ossinho. Embaixo dele, você vem fazendo o contorno aqui, ó. Faz um risquinho de leve. Ó. Perceberam o risquinho? E dá uma esfumadinha. Subindo devagar, descendo. Subindo mais do que descendo, tá? Ó. Subindo. Pronto. Faz o risquinho, ó. Tá vendo aqui? Que já marcou? Aí, agora a gente vai subir devagar um pouquinho isso aqui. Nariz. O que é que eu faço no meu nariz? Eu pego esse pincelzinho aqui. Ou poderia ser um outro pincelzinho. Vou fazer com o mesmo, porque vamos supor que você tem ele. Ou comprou. Eu aperto aqui, ó. Pra ficar retinho. Aí, eu venho. Faço um risco no topinho do meu nariz. E outro risco aqui, ó. Na pontinha, eu escureço também. Na pontinha. E desço. Pra baixo do nariz. Ó. Na pontinha. Desço. Pintando essa parte aqui toda, ó. Por que que eu faço isso? Pra dar a sensação de escuro. E vai realçar só a parte clara. Esse pozinho que eu uso aqui, The Physicians Formula, da Bure Bronzer. Ele não é nacional, infelizmente. Mas tem opções de paletas aqui, ó. Esse aqui é da Boca Rosa. A Avon tem. Tem várias marcas, tá? Um contorno que deu, que seja do seu tom de pele, te ajuda muito. Porque se você usar um contorno muito diferente, você vai sentir dificuldade depois. Você pode pedir ajuda na loja de maquiagem, tá? Agora eu vou pegar o próprio corretivo, ó, só um pouquinho e vou passar aqui pra iluminar, tá? Essa região, ó. Só pra valorizar ainda mais o contorno que eu fiz. Blush é a critério, a cor que fica melhor em você. Eu fico bem de tons rosa, fico bem de pêssego. Se você é mais morena, escolha cores mais quentes, sabe? Então, é, tem opção de bronzer. Ó, quebrou. Tem opções também de bronzer, tá vendo? São tons bonitos que deixam a gente com aspecto queimadinho, sabe? De praia. E aí você pode escolher. Pincel de blush, ele precisa ser esses pincéis mais gordinhos mesmo. Então, você vai pegar, ó, pega. Cuidado se o seu blush pigmenta muito. Esse aqui não pigmenta muito, por isso que eu peguei ele, ó. E aí você vem encostando devagar, como se fosse dando carimbadinhas, ó. Comece sempre aqui. Não faça isso. Mulher madura não faz isso pra fazer maquiagem. Se você for jovem, pode fazer, tá? Pra marcar a maçãzinha. A mulher, depois dos 40, não fica fazendo muito isso aqui não, tá? Porque quando ela parar, se cair, a bochecha vem aqui, ó. Aí fica feio. Então, a gente vem aqui, ó. E vai dando uma puxadinha, tá? A sensação que a gente quer é essa aqui, ó. De coradinha. Mulher corada. Acabei de chegar da praia. Se você achar que tá muito, deixa eu te falar uma coisa. Deixa primeiro a impressão, assim, mais forte. Por quê? Parece que com o tempo a maquiagem vai cozinhando na pele. Só pra vocês entenderem. E ela vai sendo absorvida. Porque a pele, ela tira a hidratação que tem na maquiagem. Por isso que muitas vezes a pele fica seca. Porque ela vai tirando a água da maquiagem. Então, deixa a pele absorver e vê o que que vai ficar. Se ainda assim você achar que ficou muito, eu te ensino depois. Aliás, vou te ensinar de uma vez. Se você achar que ficou muito, no final, você pega a sua esponja, tá? Que você usou pra passar a base. Não precisa pegar mais base. Você só vem, ó, fazendo assim por cima, ó. Tá vendo? Isso aqui já deixa mais suave, ó. Só de eu fazer isso aqui, já deixou a pele mais suave. Tá vendo? E aí, você faz isso então. Peguei uma paleta, gente, baratinha, pra não ter desculpa. Essa aqui é da Belly Angel, tá? Uma paleta bonita que eu gosto muito. Mas pode ser a que você quiser. Eu vou pegar agora uma sombra clara. Vou pegar essa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar essa aqui. Ela é um tom de champanhe. Não pegue branco, pra poder não ficar com aquela coisa, sabe? Prata. Pegue um tom champanhe. Tons um pouco mais fechados, tá? Assim ou assim. O que é que a gente vai fazer? Eu vou aplicar essa maquiagem primeiro, essa sombra, em toda a minha pálpebra. Ó. Deixa eu só baixar. Em toda a minha pálpebra. Por quê? Fazendo assim, ó. Eu já tô até iluminando aqui de baixo. Porque ela é clarinha. Então, aqui é uma maquiagem prática, pra quem ainda não sabe maquiar, já ficar com uma coisa legal, ó. Tá vendo aqui? Passei em toda a minha pálpebra a mesma coisa do outro lado. Se você quiser se passar com o dedo, essa primeira, você pode, porque o dedo, ele parece que aquece a sombra e ela gruda mais. Então, eu geralmente pego com esse dedo mindinho aqui, ó. E venho, vou só passar com o dedo, pra vocês verem a diferença. Quando a gente passa com o dedo e quando a gente passa com o pincel, ó. Tá vendo aqui? Aqui foi com o dedo, ó. Com o pincel. Então, pega menos, tá? Vou passar a minha com o dedo. Mas, se você não quer chegar e assim, você pode passar com o pincel, tá? Ó, o negócio até despincar. Não esquece de trazer ela aqui pra cima, ó, pra sombrancelha. Porque essa parte iluminada aqui é bem importante. Gente, não use sombra mais clara do que isso pra fazer o olho todo, tá? Porque, pra quem tá começando, eu aconselho, assim, vão devagar nos tons mais claros pra não ficar com aquele olho... Já viu aquelas maquiagens com o olho branco? Eu não gosto. Eu acho aquilo tão brega, né? Desculpa a palavra, mas eu não gosto. Então, a gente já tá com a base pronta. O que que a gente vai fazer agora? Vamos supor, se você tem essa palhetinha da Belle Angel, ela tem um laranja e tem um marrom. Eu amo fazer, passar um pouquinho do laranja, porque a gente chama isso de transição, pra chegar até o marrom. Então, fica bem legal você pegar, ó... Deixa eu pegar um pincel que eu gosto mais aqui. Então, fica bem legal a gente pegar um pouquinho desse laranja, tira o excesso, tá, gente? Ó, fecha os olhos e passa da metade da pálpebra pra baixo, ó. Da metade pra baixo e não precisa passar na pálpebra toda. Metade pra baixo até a metade do olho só. Então, imagina que aqui tem uma letrinha C e a gente vai passar aqui, ó. Mais ou menos no formato do C. Entenderam, gente? Ó, formato da letra C. Só isso. A mesma coisa do outro lado, ó. A gente vai pegar, fecha, passa um pouquinho aqui, se você tem dúvida, vem subindo devagar, fazendo o formatinho de C, ó. Ó, que coisa fácil. Agora, você enche isso. Gente, eu vou tentar fazer bem, forma bem leiga, pra quem não sabe. Então, ó, você vem puxando pra dentro devagarzinho, ó, essa sombra. Tá vendo que eu tô encostando e puxando, encostando e puxando, ó, embaixo e em cima. Só cuidado pra não encostar na sobrancelha de cima. Deixa essa parte aqui sem sombra, tá, ó? Ó, ó, só encosta e puxa, sempre pra dentro, ó, encosta e puxa. Na metade do olho, ó. Observou que aqui tá claro? Aqui já tá com a sombra laranja aqui também. Se você gostasse assim, Simone, eu amo tom de laranja, já não quero mais nada. Você poderia deixar assim, do jeito que tá. Simone, eu não gosto de laranja. Você poderia colocar aqui... O laranja, gente, esse tom, ele é uma base. Pra você jogar aqui agora o marrom, pra você fazer transição pro preto. E aí, como eu vou usar o marrom, por isso que eu viria já com... Coloquei o laranja, mas você poderia colocar um outro tom também, sabe? Um rosa mais clarinho, pra você vir com um tom de rosa. E aí, você vai escolhendo. Agora, a gente vai vir e pega um pincel mais fino um pouco. Uma dica, gente. Como a gente foi aplicar a sombra na pálpebra toda, você usa um pincel com a cabecinha maior, tá? Esse... Esse aqui também poderia, ó. Tá? Que tem a cabecinha um pouco maior. Agora, quando você vai aplicar sombra mais local, que você não quer que espalhe muito no olho, aí você usa um pincel com a cabecinha menor. Ó, então a gente vai pegar agora esse tomzinho de marrom. E eu vou aplicar aqui. Imagina uma linha na diagonal, tá? Imagina. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Na metade do olho, ó. Isso aqui. Pode puxar até um pouquinho pra frente. E pra trás, ó. Pra frente e pra trás. Eu sei que deve ter muito maquiador me vendo aqui e achando que eu tô fazendo errado. A questão é que eu tô ensinando pra leigos. Então, é melhor você aprender agora, assim, e ir aumentando a sua técnica, do que você não conseguir fazer nada, tá bom? Então, ó, você vai aplicar a que a gente tá depositando. Agora, você vai encostar e puxar. Encosta e puxa, ó. Tá vendo aqui? Nós aplicamos um pouquinho do marrom. Se a sua pálpebra for muito caída, o que que você vai fazer aqui? Tá vendo que quando a gente abre o olho, o marrom sumiu? Ó, aqui o marrom tá, né? Só pra vocês entenderem. Vou abrir o olho, ó, o marrom some. E aí, Simone, o que que eu faço? Outra dica. Aplicou, abriu o olho, o marrom sumiu. Então, vamos lá. Pega mais um pouquinho do marrom, tá aqui. Abre o olho. Olha, fica com o olho aberto. Vem com o pincel. Tira o excesso, tá, gente? Quem tá conversando, pra poder não errar. Abre o olho. E aí, você vai vir por cima, onde você está enxergando. Onde você tá enxergando. Ó, aqui eu tô enxergando. E aplica um pouquinho do marrom, ó. Então, onde você enxergou. Agora, você pode fechar o olho e dar uma puxadinha nessa sombra, ó. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Tá bom? Viu como é tranquilo? Gente, é simples. Isso aqui. Tá pronto o nosso olho. Vamos passar pro outro lado? Vamos fazer de novo, ó? Encosta aqui na diagonal e vem puxando, ó, pra dentro. Tá? Vamos puxar essa sombra aqui pra dentro. Depois, a gente vai encostar e puxar. Porque a gente vai... Isso aqui é esfumar. Pronto. Aí, não tô enxergando. Vou aplicar mais um pouquinho. Deixa o olho aberto e vem aplicando essa sombra, ó. Com o olho aberto. E aí, a gente vem esfumando. Agora, a gente encosta e puxa. Pode abrir um pouco o olho, assim, na hora de esfumar. Encosta e puxa. Encosta e puxa. E pra cá, aqui você põe um pouquinho mais de força. Essa aqui, gente... Sabe como se você tivesse varrendo uma poeirinha? Que você não pode, assim, arranhar? Então, você vem bem suave, só pulindo. Ó, a gente tá só pulindo o finalzinho pra quebrar o risco. Então, você vai só pulir aqui no finalzinho, olha. Bem de leve, ó. Bem de leve. Pronto. Depois que eu fiz coloração pessoal, eu descobri que eu não posso usar lápis preto debaixo da minha linha d'água porque não combina com o meu tom de pele. E é verdade, gente. Não são todas as pessoas que ficam bem de lápis preto. Então, a opção seria um lápis marrom. Então, você vem com ele aqui, abre um pouquinho e passa, ó. Inclusive, eu já deixo encostar até um pouquinho debaixo aqui, ó. E marcou. Tá vendo? Aí, fica como se tivesse passado uma sombra. A mesma coisa do lado de cá, ó. O que que você pode fazer depois que você aplicou bem vigorosamente aqui, ó. Pode deixar encostar nos seus cílios como se você estivesse aplicando nos cílios. Vai formar esse escuro. Você pode pegar um pincelzinho de sombra assim, ó, fininho. Eu gosto de fazer isso, ó. Eu pego um pouquinho de sombra laranja e passo por baixo aqui do lápis marrom. Olha. Só mostra que fica bonito. Vendo, gente? Mesma coisa, ó. A gente vai pegar aqui, vai passar aqui de baixo. Vocês estão gostando? Se tiver gostando, não deixa de curtir o vídeo, não, gente. E de mandar pras amigas, a gente tem um combinado. As amigas até 100 anos podem receber, tá? Então, vocês podem mandar pra elas. Até 100 anos tá valendo. Se você não tem um corretor de sombrancelhas, gente, você pode usar sombra, tá? Eu sempre pego, às vezes, quando o meu não tá na mão, vem aqui, pega um pouquinho da marrom e devagar você vem aplicando, ó. Vendo aonde tá falho, com a mãozinha leve e vem preenchendo, ó. Só onde tá falho. Aqui a minha já é micropigmentada, então não precisa de muita coisa, ó. É só mesmo aonde eu observo que tá com falho, onde a base pegou muito, ó. A mesma coisa do outro lado. Vem devagar, construindo ela, marcando bem devagar. Lógico, gente, que você vai escolher o tom que se assemelha ao tom da sua sobrancelha. Nunca usa preto, pelo amor de Deus, tá, gente? Por favor. Mesmo que a sua sobrancelha tende a ser castanho escuro, você vai usar marrom escuro. Você vai... Porque aqui por baixo tem pele, ainda mais mulheres que têm pouca sobrancelha. E aí você vai ter que usar até um tom de marrom, né, ó. Vai ter que usar, por exemplo, um marrom mais escuro, como esse aqui. Ó, penteou, prontinha. Essa aqui, gente, da Vizela, é baratinha e eu gosto muito dessa máscara. Tá uma opção, se você não quer gastar muito, o aplicador dela é bem delicadinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? E aí você vem, ó, encosta bem embaixo e dá uma leve fechadinha nos olhos. De novo, ó. Encosta devagarzinho e fecha devagar os olhos. Pra quem não sabe aplicar, pode começar assim, ó. Tá? O certo é encostar e puxar. Simone, borrei aqui em cima, igual você borrou. Deixa quietinho ali. Depois a gente vai corrigir. É até bom acontecer aqui pra vocês aprenderem, ó. Então, a gente vai vir devagar. Encosta e dá uma puxadinha. Você vai penteando e já vai arrumando esses cílios nos seus olhos, ó. Eu gosto de esperar secar a parte de cima pra passar embaixo pra na hora que eu for fazer assim, ó, não borrar. Se não encosta em cima, a gente já tem a pálpebra mais flácida, encosta e borra tudo. Então, espera um pouquinho. Secou, você já vem passando embaixo. Eu escolhi um batom aqui baratinho, gente, que é esse da Max Love. Baratinho, custou R$10, tá? Max Love, R$323. Pego o batom, eu faço um X, ó, aqui e aqui. Por que o X? Pra marcar o arquinho do cupido. E, ó, deixa aqui. Pode contornar com lápis de boca? Deve, se você tiver, né? Um lápis da mesma cor. Simone, iluminador. Tem gente que tem medo, né? Vou pegar uma aqui da Marissa Ad, ó. Você pega um pincelzinho maior, mais fofinho. Pode ser esse pincel pra passar iluminador. Pode ser esse daqui, ó, que é o lequezinho também. Então, você pega um pincel, pode ser até com o dedo, gente. E vem aqui, ó. Não passa demais na linha de expressão, tá? Aqui, ó. Em cima, sabe esse ossinho? A gente vai passando nele, ó. Passa um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Nós já brilhamos por natureza, viu, gente? Não precisa passar brilhador demais, não. Pra vocês não ficarem, né, quem não sabe, ó. Um pouquinho em cima do nariz, um pouquinho na ponta. Bem tequinho. Eu gosto de pegar um pouquinho. Passar aqui no arquinho do cupido, aqui. Já passou o tempo que eu falei, ó. Eu borrei aqui. Agora aqui a gente vem com a escovinha, porque já secou, tá vendo? E a gente dá uma varridinha. Então, borrou, deixa borrar. Deixa secar. Esquece aquilo. Vai terminar o que você tem de terminar. Depois você vem com essa escovinha, por isso que é importante a gente ter uma peça dessa. De um lado a gente já faz a sobrancelha, já penteia. E isso aqui ajuda a limpar a máscara de cílios quando suja. E agora a gente vai usar uma bruma fixante. Isso aqui vai ajudar a fixar a maquiagem. Essa é da Avon, tem várias no mercado. Simone não tem o bruma fixante e tal. O que eu faço? Até o soro fisiológico poderia ser esse caso. Mas não vai ter um efeito tão bom quanto uma bruma, tá? Aqui tem produtos próprios pra isso. Então, você vem, fecha os olhos e... Passou, deixa a pele secar e tá pronto. Vou soltar o cabelo aqui. Ah, vou soltar a franja pra vocês verem, ó. Por que a franja fica com um volume legal, gente? Fica a dica aí, tá? Quem tem essas franjas mais lambidinhas, igual a mim, que fica aquela coisa mais feinha, lavou quando ele tá seco, né? Tá seco, mas tá um pouquinho úmido. Você põe rolinho, esquece, deixa ele lá. Depois você solta e é muito legal, ó. E aqui já dá uma... Ela já seca mais alto. Então, as pessoas sempre me perguntam o que você faz com essa franja? É isso aqui. Usa o rolinho na franja. Fica muito bom. Espero que vocês tenham gostado, gente. Conseguiu fazer a maquiagem? Olha, me marca lá no Instagram, faz a maquiagem, tira uma foto bem linda e me marca arroba Simone Salficial. Vou amar ver a make que você fez. Se não me segue no Instagram, não sabe o que tá perdendo. Arroba Simone Salficial. Tem muita dica boa por lá também, tá? Não esquece, hein? Tem amiga até 100 anos de idade? Então, compartilha o vídeo pra que elas possam aprender também. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.